Mateus, capítulo 4 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Se você é o Filho de Deus, Deus, ordene que esta pedra transforme-se em pão. O homem não pode viver apenas de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Poder, não o segundo em comando, o número um. Curve-se a mim, em toda a existência, antes e depois dos tempos, só uma vez. Afaste-se de mim, Satanás, porque está escrito, Amará o Senhor seu Deus e servirá apenas a Ele. Eu não vou criar o reino dos homens, me tornando o mais poderoso, mas sendo o mais pobre. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se você é filho de Deus, atire-se lá embaixo, porque a Bíblia Sagrada afirma, Deus mandará seus anjos para cuidarem de você e vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras. A Bíblia Sagrada diz, Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Então o diabo o deixou. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. A Bíblia Sagrada Viu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, Não é este o filho de José? Jesus lhes disse, É claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Paz e aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Aseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidon. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo o precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, Pedro, venha comigo. Deixe de pegar peixes, e eu farei de você um pescador de homens. O que nós vamos fazer? Mudar o mundo. Mudar o mundo.